Bom dia a todos e a todas, queria aqui cumprimentar a mesa em nome do nosso colega e deputado Neto Evangelista, queria cumprimentar a todos os telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Assembleia e cumprimentar também a todos os colegas aqui presentes. Eu vou ser breve aqui hoje na tribuna, o motivo da minha presença aqui vão ser somente três temas, primeiro agradecer e parabenizar aos anfitriões de Imperatriz, nossos colegas deputado, deputada Janaína Ramos, deputado Rio da Amaral, deputado Antônio Pereira e também, lógico, a nossa presidente Iracema, por ter levado aquela sessão da Assembleia itinerante para a região Tocantina. Dizer da importância dessas sessões itinerantes. Nosso estado é muito grande, é grande em extensão territorial e é grande em riquezas. A importância de cada um de nós, dos 42 deputados que estão aqui, conhecer melhor esse estado. Então, muito importante, quero parabenizar e dizer mais uma vez que essa região, a Tocantina e a Sul, que fica muito distante geograficamente da capital, São Luís, da importância que foi, tenho certeza, para as pessoas daquela região, essa sessão itinerante e também o ato do governador Carlos Brandão de dar posse aos secretariados também na cidade de Imperatriz. Isso, com certeza, demonstrou sua vontade cada vez maior de fazer com que o governo se aproxime do povo, sua visão municipalista de governar. Isso é muito importante, conhecer realmente a fundo, estar perto de cada região do Maranhão. E aproveitar, falando nisso, e parabenizar o governador pela estrada que ele está fazendo, que liga São Domingos do Azeitão a Benedito Leite. Já tenho vários depoimentos de pessoas daquela cidade de Benedito Leite. Para quem não conhece, Benedito Leite é uma cidade que fica lá no extremo. São Domingos do Azeitão sai para lá, já é divisa com o Piauí. Uma das menores cidades do Maranhão. Então, realmente, um governador, aquela estrada demorou muito a ser feita. E o governador ter se preocupado em fazer o recapiamento lá, uma obra que eu levo aqui o depoimento de cidadãos de Benedito Leite, que tem me dado o feedback que está ficando muito boa. E assim a gente também anima, tenho certeza que várias outras, a despeito da MA006, doutor deputado Ricardo Arruda, que já iniciou também alguns trechos, da importância das nossas estradas, que nossa região é uma região produtosa. é muito importante que as nossas estradas realmente tenham esse olhar especial para que a economia da nossa região possa ser cada vez mais viável. Queria também falar sobre o Dia da Mulher. Amanhã é o Dia da Mulher. Com certeza, a nossa procuradora, a deputada Daniela, vai usar também a tribuna para falar e parabenizar todas as mulheres e agradecer a deputada Iracema pela campanha, pela, digamos, a importância que ela tem dado realmente para essa representatividade feminina que vai fazer diferença nessa legislatura. Eu tenho certeza disso. E para finalizar as minhas palavras, queria também dizer que além desse mês de março ser um mês especial pelo Dia da Mulher, que é amanhã, dia 8, é um mês especial também, porque é aniversário da nossa querida Balsas. Dia 22, eu não vou estar aqui presente, porque eu vou estar lá em Balsas, mas desde já eu queria dizer para vocês que provavelmente ainda virei essa semana na tribuna para falar um pouco mais dessa terra querida e parabenizar Balsas pelo seu aniversário de 105 anos. Obrigada. 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 Obrigada.